Bom dia, hoje apresento uma cédula de 25 rublos da República Socialista Federativa Soviética da Rússia. Uma cédula de 1918, aqui vem a sua numeração, aqui os ministros, assinando a cédula, é uma cédula de 25 rublos, observem o 25 sobre um desenho de uma rosácea, uma cédula muito detalhada, aqui está o alfabeto cirílico, que é utilizado na Rússia, até hoje é utilizado na Rússia, e aqui o contorno dessa cédula em marrom, essa cédula de fundo bege, do ano de 1918. É uma cédula bonita, e está aí já, com quase 100 anos de idade. Vamos agora virar a cédula. Aqui o símbolo da Rússia, aqui os 25 rublos, o valor facial da cédula, aqui a numeração de controle, aqui o fundo, vocês podem observar, que são vários números 25, 25, 25, aí é o fundo dessa cédula, aqui temos o brasão, aqui a numeração de segurança, né, esse aqui é o verso da cédula, uma cédula histórica, ela é uma cédula do início da república da Rússia, uma vez que o império czarista havia sido derrubado, né, essa aqui então são as primeiras cédulas da república socialista federativa soviética da Rússia. Espero que vocês tenham gostado da minha postagem, tenham um ótimo dia e fiquem com Deus.